Mais 16 agrotóxicos genéricos tiveram uso autorizado na produção rural. A lista inclui 14 produtos químicos e dois biológicos, que agora poderão ser utilizados por agricultores na defesa das plantações. O governo federal informa que os princípios ativos já estavam liberados no país. Informações do G1 apontam que apenas um deles é considerado inédito. Os demais já possuem fórmulas no mercado sob outros rótulos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, todos os produtos liberados possuem registro nos Estados Unidos, Europa ou Austrália. Na semana passada, o órgão havia liberado 32 inseticidas, que servirão de matéria-prima para a indústria formular novos defensivos agrícolas. Ao todo, são 48 novos produtos autorizados até agora em 2020.